Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi pessoal, bem, esse é o vídeo dos favoritos de dezembro de 2013. Separei alguns produtinhos, alguns produtos que eu usei na praia, agora fim do ano eu fui pra praia e usei alguns produtos lá. E eu separei tudo pra falar pra vocês. Bem, o primeiro, eu já tinha comentado sobre esse produto num favorito, não me lembro qual favorito, de que mês. E eu tinha, que é esse Avon Advanced Techniques. Eu peço desculpa pelo barulho, que eu acho que deve estar aparecendo aí, vocês devem estar ouvindo o barulho de fradeira. O meu vizinho tá fazendo alguma coisa no apartamento dele, que eu não sei o que é e é inesperado. Eu nunca sei quando começa ou quando termina e, enfim... Ai, morar em apartamento eu não gosto e espero me mudar daqui pronto, pronto, rápido. Enfim, continuando. Esse produto do Avon Advanced Techniques, eu tinha comentado com vocês, acho, em algum vídeo, não me lembro qual foi o que eu falei. E tinha falado que não tinha gostado. Realmente, não tinha gostado. Eu usava porque é creme pra pentear. Ó, é de... com óleo argã. É um creme pra pentear. É... não tinha curtido, usei, usei bastante tempo, não tinha dado diferença nenhuma, não... não gostei. E deixei aí. Quando eu fui empacar as minhas coisas pra ir pra... pra ir pra praia, fui arrumar minha mala e tudo mais, eu dei uma olhada em todos os cremes que eu tinha, pra cabelo, pra corpo, pra tudo, e vi que esse aqui tinha filtro UV. Ó, ele fala aqui embaixo que ele tem filtro UV. Aí eu falei, ah, vou tentar, né, daqui não deu certo, e enfim, eu não tinha... E a gente foi meio rápido, meio arrepentindo pra praia, e eu não tinha nenhum creme pra cabelo específico, com nenhuma proteção pro sol. Então eu falei, ah, vou levar isso aqui. Aí o que eu fiz foi o seguinte, antes de ir pra praia, eu acordava de manhã, me arrumava, colocava o biquíni, enfim, e antes de ir pra areia, eu passava isso aqui no cabelo, às vezes deixava ele solto, ele fica... eu passava bastante, tipo, colocava uma quantidade boa pra cobrir todo o cabelo, e às vezes ia com o cabelo solto, ele fica meio molhado, assim, mas eu ia com o cabelo solto, ou às vezes com o cabelo amarrado, enfim. E passava o dia na praia, com areia, sol, água do mar, essas coisas, e passava o dia na praia com isso aqui. Quando eu chegava em casa, no banho, eu tirava normalmente com shampoo e condicionador. Assim, já no primeiro dia, eu notei uma diferença absurda no meu cabelo, assim, ficou super hidratado. E o meu cabelo, não sei se de todo mundo é assim, ele desidrata bastante quando tá com o sol, com a... com aquela... com a água de mar e tudo, com areia, ele fica com as pontas bem secas. E isso aqui deixou o cabelo muito hidratado. Todo o tempo que eu tava lá, eu usei... eu usei toda vez que eu fui pra praia, eu usei como protetor solar mesmo, e passava no cabelo. E, assim, não deixou em nenhum momento o meu cabelo desidratado, hidratou super bem, deixou meu cabelo macio. Então, assim, pra isso, eu adorei. Gostei bastante e achei... achei uma ótima opção, assim, pra quem vai pra praia e precisa usar, enfim, algum... e tem problema com ressecamento de cabelo. É... gostei. Pro dia a dia, como creme de pentear, não... não serviu pra mim, pelo menos. Não achei diferença nenhuma como creme pra pentear. Agora, como protetor, assim, na praia, pra uso... na areia, enfim, pra proteger e hidratar, adorei. Me serviu super bem. Outra coisa que também usei na praia foi esse sundown FPS 30. Usei... isso aqui eu recomendo até usar no rosto. O meu cabelo... o meu cabelo... o meu rosto, ele... a minha pele, enfim, não é oleosa, é normal. É... pra pele oleosa eu não sei, mas pra quem tem pele normal seca, eu até recomendo agora, no dia a dia, pra sair... agora com esse sol super... eu nem recomendo isso aqui, que eu sempre uso, que é esse... que tem uma corzinha, ó... que também tem UV... é UV... que tem FPS 30. Eu sempre uso esse, que é da L'Oreal, se eu não me engano, já tá apagadinho. Porque eu uso todo dia. Mas no verão eu não curto muito... muita maquiagem. E isso aqui pra mim ainda é uma maquiagem, que é... que tem essa corzinha. Ainda é uma maquiagem, então eu prefiro usar isso aqui no rosto. E depois passar um... um bronzerzinho e, enfim... o corretivo e deu. E usar isso aqui ao invés de usar qualquer tipo de... é... cor pra uniformizar o tipo de base. Por mais leve que ela seja, eu não curto. Então, assim, gostei bastante. Gosto, uso e recomendo. É... eu tinha até comentado que... é... pra cor, pra essas coisas, eu prefiro... é... auto-bronzeantes. Esses... é... diferentes cremes auto-bronzeantes do que o sol. Eu me protejo super do sol. Eu não gosto de pegar a cor do sol, porque mancha, porque... enfim... não é legal. Então recomendo, gostei. Outra coisa que eu tô usando bastante... eu não tô usando muito batom nesse verão. Tô usando muito lip balm. Protetor labial. Esse aqui é muito gostoso. É da Avon, é o Geléa Real. Tô usando esses três, ó. Os três da Avon. Esse é o Geléa Real, esse aqui é o da Color Trend, um brilhinho. Beijo de groselha. Esse aqui é o... é um outro Maracujá Tropical. Só um minutinho que eu já volto, gente. Voltei. Não, é que eu tive que resolver um probleminha lá no videogame com as crianças, mas já tá resolvido. Bem, então... é... Bom, eu tinha comentado dos lip balms, né? Dos protetores labiais. Bem, esses são os que eu tô usando agora. Ainda... tô querendo comprar os da Nivea, mas ainda não comprei. Então, por enquanto, eu tô usando esses três. Adoro. Assim, lip balm, pra mim, não tem o que falar mal. Não fica grudento. Nenhum desses três fica grudento. Aliás, desses três, o que mais fica meio grudentinho é esse aqui. Mas... sei lá. Tampouco me incomoda, assim. Eu gosto. E é baratinho, se eu não me engano. Não me lembro quanto que eu paguei, mas é bem baratinho. Enfim, recomendo o lip balm bastante pra proteger e tal, nesse sol. Acho que é legal. Outra coisa que eu separei aqui pra falar pra vocês, são os Duo Lápis Sombra da Boticário. Eu tô com dois. Eu não sei se ainda tem. Esses aqui eu comprei faz algum tempo, guardei. Não era de usar muito. É... ó, esse aqui é... Lenita. Não sei se a Boticário ainda coloca nome nos lápis. Antigamente ela colocava nesses Duo Lápis deles. Um é Lenita. Lenita? É. Lenita, que é esse azul com dourado. E esse outro é Maracaípe. Que é esse rosa com... Esse tom de pérola. Assim, serve como sombra de um jeito maravilhoso. Ó, a cor deles. Não sei se vocês estão vendo. Ó, rosa e o pérola. São fraquinhos. Assim, tem uma fixação ótima. E serve inclusive como base. Tem uma... acho que se eu não me engano na maquiagem que eu fiz no ano novo. Eu usei esse pérola, que é o mais brilhantinho, como base. Pra minha... Não é base que se fala? Como é que é? Ai, gente, me fugiu o nome. É... como fica... fixador, né? Ele fixa bastante. No caso, a sombra que você vai pôr por cima. Como a sombra que eu ia usar era já brilhosa e era tipo branco, assim, brilhosinho. Eu usei... eu primeiro passei esse... ele, que é esse branquinho, pérola, por todo o olho. E daí eu passei a sombra por cima. A gente fixou a sombra de um jeito absurdo. A cor da sombra ficou muito mais, assim... É... realçou bastante. E durou. Durou um tempasso. Então, assim, recomendo muito. Não sou de recomendar a Boticário, porque eu acho a Boticário muito cara. Mas eu gosto muito desses duos. Assim, dura pra sempre. Dura. Eu tenho já faz algum tempo mesmo. E dura muito bem. O problema muito deles... Eu não sei se a Boticário continua assim. Mas eles antigamente faziam lápis. Onde você meio que era obrigada a comprar o... A comprar o apontador também. Porque o tamanho do lápis não era... Nenhum tamanho, assim, normal. Fazia um tamanho já diferenciado pra justamente você ter que comprar o apontador diferenciado deles. Então, assim, toma cuidado com isso. Então, se for comprar, veja o preço do apontador. Que até vale a pena você comprar o apontadorzinho da Boticário também. Ó, esse aqui é o... Esse outro... Gente, tá ruim a minha luz. Mas é muito linda. É um tom de dourado e um tom de verde cintilante, ó. A minha luz tá bem estranha. Mas, enfim. E fixa demais. Assim, você vai sair... Enfim, adoro. Muito bom. Usei no... Resgatei, na verdade, né? Porque eu tinha guardado. Resgatei pra fazer a make de ano novo. E desde o ano novo eu não paro de usar. Gosto muito. Outra coisa, outra sombra também que eu tô usando dia a dia é esse Summer Bronze da Avon. Assim, eu tô usando todo dia praticamente essa sombra. Essa sombra eu faço... Eu faço minha maquiagem normal, diária. E daí o que eu faço é pegar um pincelzinho e passar isso aqui por todo... Por toda a pálpebra. Pra dar um dourado diferente, assim. Dar uma corzinha diferente no olho, ó. Tá ruim a minha luz. Mas, ó. Ele é um tom bem Summer, assim mesmo. Bem bronzeado. Bem... Fica lindo com... Quando você tá... Pro dia a dia mesmo. Não precisa, tipo... Nenhum... Efeito. Você não precisa colocar, tipo, sei lá. Uma mais clara na área lacrimal, mais escura no côncavo e não sei o que. Não precisa fazer nada disso. Simplesmente eu uso, pego o pincelzinho, passo em tudo e saio. Ele dá um brilho muito, muito lindo. Principalmente se você tiver bronzeadinha e tal. É... Fica muito legal. Recomendo. Gosto. E se eu não me engano, também não é carinha, não. E dura. Isso aqui sempre dura. É... Outra sombra que eu tô usando bastante é essa aqui da B-Side. A B-Side. Essa aqui é a branquinha. Ela é uma... É... É... É iluminador, né? É uma sombra de iluminar. Isso aqui eu tô usando não todo dia, mas eu uso assim pra iluminar aqui embaixo do... Da sobrancelha, às vezes a área lacrimal. Recomendo bastante. Tem uma fixação ótima. E a cor, esse pelo lado dela, dessa sombra, é muito lindo. Super recomendo. Da B-Side. Ó. Opa. Ó. E outra que eu falo, vou falar agora, é essa aqui que eu comprei. Rolê Rose. Eu comprei isso aqui quando eu tava em Buenos Aires. Achei lá uma loja, enfim, e comecei a fuçar e tava super barato. Não sei se essa marca é conhecida, não sei se vocês conhecem aqui no Brasil. Lá na Argentina tinha bastante coisa dela. Essa Rolê Rose. É uma... Tem várias sombras de glitter, ó. Tudo brilhosinho. Gente, fujam. Por mais barato que seja. Pode ser, meu, sei lá, R$1,99, R$1,50. Não vale. É sério. O glitter, ele não fixa, ele não tem... Ele gruda todo no... Você vai passar, ele gruda todo no pincel e não vai pro olho. Enfim, é terrível, gente. É sério. Não rola comprar isso aqui mais. Me arrependi. Por mais barato que seja, não é barato bastante a ponto de compensar isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó, ele é brilho. Ele é uma paleta só de... É uma paletinha só de... De coisinha com glitter, ó. De sombras com glitter. Não recomendo. Péssimo. Enfim. Pra mim não deu certo, na minha opinião. Só. Só. Esses são os favoritos. Teve favoritos e teve só um não favorito, que foi isso aqui. Peço desculpa pelo barulho, pelo corte no meio do vídeo. Meu filho veio falar que o controle tinha acabado a bateria. Eu tive que cortar o vídeo no meio e ir lá pôr na bateria pra ele. Enfim, voltar. Desculpa o barulho por causa do meu vizinho. Vou me mudar, prometo. Se Deus quiser. E, enfim, com a gravidez tá tudo bem. Se vocês me seguem no Instagram ou em algum lugar. Com a gravidez tá ótima. Minha menininha tá linda. Graças a Deus. E é isso aí, gente. Por agora é só. Eu vou fazer mais vídeos de make por esses dias. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. Você dá onde eu tirei isso. Tchau.